E aí, povinho! O meu nome é Ip e podem soltar essas lanças e tochas. Eu não vou mudar o conteúdo do canal pra TikTok ou Mistérios de Lá. É só que isso aqui caiu pra mim e o conceito disso, junto de algumas outras coisas ao redor disso aqui, me fizeram ficar genuinamente incomodado. E se a coisa me causa incômodo, eu faço vídeo sobre. E também, não é de hoje que vocês me mandam coisas do TikTok. Esse vídeo, acima de qualquer coisa, é um teste. Semana que vem, volta ao Tudo ao Normal. Enfim, meus amigos, Servian Dance. Tem bastante tempo já que alguns usuários do TikTok tentam criar uma arg lá dentro. E me corrijam se eu estiver errado, mas nenhuma conseguiu furar a bolha. É muito comum algumas coisas daqui do YouTube ou Reddit irem pra lá. Mas eu não vejo muitas coisas de lá se sustentarem muito fora de lá. Talvez seja porque tudo no TikTok é rápido e sempre tem algo novo pra ver? Talvez. Apesar de ter uma conta lá, eu não sou usuário de TikTok. Pra fazer esse vídeo, eu precisei baixar o app pra ver qual é que eras. E eu realmente não gosto muito de lá. Nada contra quem usa. Eu só prefiro ver vídeos longos. Porém, de uns tempos pra cá, esse vídeo começou a me aparecer muito. Mesmo não usando o TikTok. Aparecia no YouTube, no Reddit e até mesmo no Insta. Inclusive, me segue no Insta. Quando eu olhei de primeira, eu pensei que fosse só mais uma dancinha de TikTok. Até porque isso é o que mais tem por lá. E na superfície, realmente é só isso. Mas isso aqui tem algo de diferente. Se não tivesse, eu não tava falando sobre. Aparentemente, isso aqui começou na Sérvia, no ano de 2019. Um veículo de notícias sérvico. Não sei se essa expressão existe. Esse veículo de notícias da Sérvia fez uma matéria sobre um vídeo de uma moça que, segundo relatos, ficava fazendo uma dança em uma rua bastante movimentada. No caso, essa rua era caminho pra escolas, hospitais, coisas assim. Tá, qual seria o problema dessa moça dançar na rua? O problema não era a dança. O problema era que, aparentemente, essa moça passava a perseguir com uma faca qualquer um que ficava olhando pra ela por muito tempo. Se tu ir agora no YouTube, no TikTok e procurar por esse vídeo, tu vai achar vários vídeos de pessoas recriando essa cena, digamos assim. Mas o vídeo original, tu nunca acha no TikTok ou no YouTube. Pelo menos, não facilmente. Indo no canal daquela galera que fez aquela matéria, a gente encontra o vídeo original, de 2009. Esse vídeo seria a primeira aparição dessa moça na mídia. No vídeo, ela faz a dança dela por algum tempo. E ela também tá usando uma roupa atípica. Tanto a dança quanto a roupa tem um sentido, mas a gente já fala disso. Depois de um tempinho dançando, o vídeo corta e nós vemos a moça vindo atrás da pessoa que tava gravando. E o vídeo acaba assim. Por algum motivo, isso aqui ficou um tempo longe dos holofotes. Mas no final de 2022 e início de 2023, o TikTok descobriu essa matéria e a trend começou. Bom, eu comentei que tanto a dança quanto as roupas são atípicas, né? Se vocês verem vídeos que surgiram depois desse, as supostas novas moças dançarinas estão fazendo uma dança igual ou parecida com a dança que a gente vê lá no vídeo original. Essa dança é típica da Sérvia e tem nome. Colo. Ela é uma dança tradicionalista, tipo o fandango do sul do país. Tamo junto, Tukas. Ih, Gato Galáctico. E Gemopliss. E Selvide. Enfim. Se vocês notarem, nos vídeos que aparecem pessoas dançando essa dança, elas estão com as mesmas roupas. Ou pelo menos com roupas parecidas que a moça usa no vídeo original. Beleza, Yip. Então isso aqui tudo é uma dança tradicionalista que virou trend no TikTok. Mais ou menos. É claro que absolutamente tudo que eu, Zedin, Daish, Pombo Atômico e qualquer outro canal que faz esse tipo de conteúdo apresenta é apenas uma história. Então o que exatamente difere esse mistério dos outros? Nada. Esse aqui só se banaliza mais rápido. Não é a lore que isso aqui tem que me fez querer fazer um vídeo. O que é legal disso aqui é o mistério em torno disso. Isso aqui não dá medo. Isso só é estranho. A palavra estranho tem um significado muito específico e que as pessoas não entendem muito. Tipo, meu vizinho tá estranho hoje. Aí o vizinho é assim. Agora para e pensa. A minha vizinha, Senhora Maria, tava estranha hoje. Ela não parecia normal. Esse estranho me dá arrepio. E esse estranho é despertado em mim poucas vezes. É totalmente possível se criar um mistério fora do YouTube. Creepypastas fizeram isso em fóruns. O Sol desapareceu, fez isso no Twitter. E a Molly Moon tá fazendo isso no Instagram. Por que alguém não pode fazer algo parecido no TikTok? Esse vídeo dá uma sensação de curiosidade e nervosismo. De não saber o que vai acontecer. Uma senhora dançando na rua não é uma ameaça aparente. Na verdade, nem o vídeo original dá a sensação que isso aqui é uma ameaça. Apesar da gente ver essa coisa vindo atrás da gente. Mas a recriação desse vídeo mais famoso no TikTok conseguiu sintetizar muito bem esse sentimento de estranho. Eu tô falando desse aqui. Nele, a senhora não corre atrás de ninguém. Ela nem sequer olha pra câmera. Ela só fica ali. O jeito que ela dança causa incômodo. Não saber o que ela tá fazendo causa incômodo. No final, não ter a resposta dessas perguntas é muito bom pra esse mistério. A primeira vez que eu vi sobre isso, eu logo me lembrei da lenda de Kune Kune do Japão. A lenda diz que em centros rurais no Japão, por volta do meio dia, é possível ver uma névoa branca em meio à planície do terreno. Parece até uma sacola. A problemática começa quando alguém se depara com essa cena. Se alguém vê essa figura fazendo a dança dela, essa pessoa precisa desviar o olhar dela o mais rápido possível. Se ela se deixar encantar pela dança hipnotizante, ela vai inconscientemente começar a replicar a dança. E essa dança é humanamente impossível de se fazer por causa de uma coisa chamada ossos, juntas e músculos. A pessoa começa a se contorcer inteira tentando replicar a dança e quebra seus ossos no processo. A pessoa que fez a dança acaba indo de arrasta por hemorragia, provavelmente. Essas duas histórias têm algo em comum. A primeira coisa, é claro, a dança. A base das duas lendas é alguém estranho fazendo uma dança pouco comum. Tudo bem que essa aqui é bem mais incomum, mas enfim. A outra semelhança é a dúvida. O que é essa pessoa dançando? Por que ela tá dançando e por que o fato dela estar dançando faz eu crer que ela é uma ameaça? Se tem uma coisa que eu admiro muito em histórias, são conceitos originais. E sinceramente, a pessoa que resolveu transformar uma simples dancinha em algo assustador numa rede social, onde o que mais tem é dança, essa pessoa merece pelo menos um tapinha nas costas e um boa. E tu mandou bem. Mesmo que o mistério fique só por aqui mesmo. Eu não encontrei fatos suficientes pra afirmar pra você se a pessoa do vídeo original realmente atacava as outras. Mas sinceramente, eu não duvido. Até porque relato real dessa moça, dessa dança ter acontecido na Sérvia, a gente só tem um. Então a gente assume que essa pessoa aqui tava fazendo isso porque queria. E não porque virou trend em alguma rede social. Até porque o resto que a gente acha de vídeo disso é só a gente tentando viralizar no TikTok. Eu acho que daria pra se explorar disso. Botar uma lore nisso aqui, sabe? E quem sabe realmente fazer isso virar uma arg dentro do site. Com essas views, isso seria facilmente possível. Mas como ninguém fez isso, e isso aqui já saiu de moda, isso aqui se tornou só mais um vídeo estranho que a gente olha uma vez e desliza a tela pra cima, como qualquer outro vídeo. Muito obrigado. Esse vídeo sobre o mistério do TikTok foi só um teste. Eu não vou costumar trazer mistérios do TikTok pro canal. Eu vou continuar com o que o canal sempre foi. Esses vídeos de mistérios mais legais, como vemos, bem mais legais. Eu resolvi essa semana fazer esse vídeo um pouco mais simples porque eu realmente queria abordar esse assunto no canal, mas porque eu queria descansar um pouquinho. Eu tenho feito vídeos muito trabalhosos e isso é bom, eu gosto disso, mas eu queria pegar uma semana pra ficar mais folgueado, mas não queria não postar vídeo pra vocês. Então, resolvi abordar esse assunto que eu já queria abordar há um tempo, só não sabia quando colocar no canal. Essa é a primeira vez que eu tô finalizando um vídeo. Eu tô finalizando esse vídeo com a câmera porque eu não sei quando eu vou falar de algo tão diferente no canal de novo. Então, já que eu tô mudando tudo e extrapolando, vou extrapolar de vez. Eu não sei quando eu vou aparecer no canal de novo por câmera. Não pretendo aparecer mais vezes porque eu acho o vídeo ilustrado mais legal. Enfim, muito obrigado aos membros e é tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe. Muito obrigado pelo apoio do geral. E tchau! O meu nome é Ipe.